E aí pessoal, não esmoreça não, não fique chateado não, é, fica chateado sim, mas não desiste não, pô, a gente não tem opção, a gente tá numa situação, sabe, tem gente que me manda mensagem, ai Fernando eu desisto, ai o Jair não fez isso, ai o Jair não fez aquilo, tá beleza, então tá, desistiu, tá, vai fazer o que agora? Agora que você desistiu, qual é o próximo passo? Você vai ficar de 4? Vai baixar a cabeça pra guilhotina descer? Não há opção, então não adianta vir com esse papo, ai eu vou desistir, não adianta meu, tá, desistiu, agora levanta, pega o escudo, pega a espada e bora pro pau, não adianta essa conversa de, ai vou desistir, tô desanimado, desisti, beleza, o comunismo vai vir, vai ferrar teus filhos, Então você, você tá querendo me dizer que você é um homem, você é uma mulher, que diante de tanta adversidade você vai desistir, vai deixar teus filhos serem desgraçados agora pela esquerda, que é isso que o comunismo vai fazer? Você que tem um filho, menino de 6 anos, você quer ver teu filho com 14 anos de saia na escola, no ensino médio? Eu não quero, você que tem uma filha, você quer ver tua filha feminista, saindo com um bando de amiguinha pra fazer orgia, você quer isso? Eu não quero, então não há, não vem com essa conversinha de desistir, Não existe a opção de desistir, ah, mas vamos todo mundo se ferrar no final, sim, vamos todo mundo se ferrar, que seja, mas não vamos se ferrar lutando, meu amigo, porque é assim que se faz, você não pode abaixar a cabeça e deixar o comunismo voltar e ferrar com a tua família, então não me venham com essa conversa e eu peço a todos vocês que estão aí, desistiu, meu amigo, beleza, vai lá, fica na bad, lá, toma um pacote de glacial, fica doidão, depois volta aqui, assiste a live aqui mais à noite, tem boletim da noite, amanhã tem boletim da manhã, e vamos lá, se alinha de novo e vamos pro palco, E vamos lá, 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 vamos